Salve Jorge é a novela que conta a história de Morena, a jovem moça que acabou aceitando uma proposta de emprego na Turquia, mas ao chegar lá descobriu que tudo não passava de mentira e que ela iria ser obrigada a trabalhar em uma boate fazendo programas. Antes de contar que Morena foi inspirada em um caso real, na história de Ana Lúcia Furtado, a carioca que foi vítima de tráfico humano, junto com Kelly Fernanda Martins, que serviu como base para a história de Jéssica, personagem de Carolina Dickmann na trama. Eu tô aqui viva, sou material vivo, e ela se inspirou em cima disso. Sejam bem-vindos ao Spoilers de Novela. Eu sou o Jackson Noveleiro Raiz, assim como você. Antes da gente começar a falar sobre esse caso que é pesado, é um caso bastante triste, eu tenho que pedir pra você, vem, vem fazer parte da nossa comunidade de noveleiros, é sempre só se rápida, é só se inscrever no canal, ativar as notificações, assim você não perde mais nenhum conteúdo sobre novelas. Você que é meu inscrito, ó, meu muito obrigado. Ana Lúcia Furtado virou notícia em 1998, após uma operação da polícia em Israel, deflagrando uma quadrinha de tráfico humano. Na época o assunto ainda era tabu, e pouco falado. Junto com Ana Lúcia, mais oito garotas também foram resgatadas, mas apenas Lúcia fala sobre o assunto. Segundo ela, o motivo seria o medo. Porque havia muita ameaça, os traficantes de Israel ligavam pra gente, botavam criança pra chorar, boneco pra chorar no telefone, dizendo que era o que eles iam fazer com a gente, com nossos filhos e tudo. E realmente eles faziam. Mas a história de terror da Ana aconteceu em 1998. Ela na época tinha 24 anos e 3 filhos. Um de um ano, outro de 7 e outro de 10. Ela era empregada doméstica e vivia junto com seus filhos e sua mãe. Já Kelly Fernanda Martins tinha 2 filhos e era prima de segundo grau da Ana. As duas eram bem próximas, estavam sempre saindo juntas. E foi em uma dessas saídas, em um pagode madureira, que elas acabaram conhecendo a Rosana. Com o tempo, a amizade das meninas com Rosana foi só aumentando. A confiança era tanta, que ela frequentava a casa de Kelly e a casa de Ana. E foi em uma dessas visitas que ela acabou fazendo uma proposta tentadora. Já que Rosana gostava de mostrar suas conquistas, falava sobre seu carro, sobre sua casa nova. E dizia que tudo isso foi graças ao seu trabalho em Israel, como atendente de uma lanchonete. Isso fazia parte de um plano para seduzir as duas amigas. Segundo Rosana, elas poderiam ganhar 1.500 dólares por mês. Se hoje isso já é grana, lá em 98 era grana pra cacete. Ainda mais porque Ana Lúcia e Kelly passavam por um momento difícil financeiramente. Então elas pensaram, ganha 1.500 dólares, ainda ter passagem e passaporte de graça? Bora, vamos lá, vamos topar. O plano das duas era apenas ficar seis meses em Israel, levantar uma grana e voltar para o Brasil. Com a proposta aceita, a Rosana então liga pra cega, que mora lá em Israel. Ela é uma brasileira que se diz dona de uma rede de lanchonetes lá em Tel Aviv. Ana e Kelly nunca desconfiaram de nada, até porque as duas frequentavam a casa de Rosana. E a própria mãe da Rosana confirmava a história que sim, a sua filha comprava carros, casas, graças ao dinheiro que ela ganhava lá em Israel. Não, não desconfiamos de nada porque é assim muito, como eu vou falar pra você, é muito verdadeiro o que a Rosana apresentava pra gente aqui no Brasil. O dia da viagem estava chegando, então elas compraram roupa, foram tirar o passaporte e estavam felizes, achando que finalmente sua vida iria mudar. Então as duas embarcaram pra Israel, passaram por Espanha, Alemanha e França. E depois de serem levadas pra jantar e conhecer toda a cidade de Paris, elas acabaram sendo entregues a dois israelenses, que na hora já confiscaram seu passaporte. Segundo eles, esse seria um procedimento padrão pra passar pela fronteira. Chegando em Tel Aviv, o carro já esperava as duas e o inferno estava apenas começando. A primeira parada foi em uma boate chamada Playboy, onde Kelly ficou. Ao notar pela primeira vez que o emprego oferecido não era de garçonete, mas sim pra fazer programa em uma boate, Ana ficou em choque e Kelly esbravejou, mas já era tarde. Você trouxe pra me prostituir, pra me prostituir, eu me prostituiria no meu país. Ela era mais desaforada, né? E as duas começaram a trabalhar na mesma tarde. O rapaz que foi buscar a gente em Paris falou, olha só, você vai ficar aqui, falou pra Kelly, você vai ficar aqui e você vai comigo. Segundo Ana, a cega falava que ela poderia ir embora a qualquer momento, desde que ela pagasse tudo que ela devia. Ou seja, passagem, passaporte, cabelo, comida, maquiagem, uma conta interminável. E você deve imaginar que nunca que ela iria conseguir pagar aquele valor. Ana também relatou que conseguia fugir, pra ir na praia, pra ir em uma lanchonete. Mas que nunca pensou em chamar a polícia por medo, já que essas fugas, na verdade, eram sempre vigiadas por alguém da máfia. Tentamos fugir várias vezes, não conseguimos. Mas Kelly decidiu ser mais ousada. Ao descobrir onde estava seu passaporte, ela foi lá, recuperou ele e pensou. Agora eu vou fugir, a gente vai correr daqui e vai direto até a embaixada. O problema é que o plano da Kelly acabou vazando. E ela não teve um final nada feliz. Lembrando muito o final da personagem Jéssica, na novela Salve Jorge. A menina caguetou ela, falou pro cara que ela tinha achado o passaporte e que ela ia fugir comigo. Pegaram ela, botaram dentro do carro, levaram ela. Após a morte de Kelly, a Ana conseguiu entrar em contato com o Brasil. A mãe de Kelly, revoltada, contratou a advogada Cristina Leonardo, que prometeu trazer as garotas de volta. Segundo Ana, séria, a chefona de toda a organização ficou sabendo disso. E falava, pode ficar tranquilo que quando ela chegar aqui, eu vou recepcionar ela e o presidente do Brasil. Mas a advogada estava convicta em seu resgate. E no dia e no horário combinado, ela junto com a polícia israelense, estourou a boate resgatando oito garotas. Havia outras garotas, mas que não foram resgatadas porque ficaram com medo da máfia ir atrás delas. O sofrimento de Ana durou três meses e ela ainda teve que ficar mais 30 dias na embaixada brasileira pra polícia de Israel pegar depoimento delas. Ana conta que ao chegar no Brasil, nunca houve sequer uma investigação sobre o caso. E que nunca teve apoio algum. O corpo de Kelly também foi transladado para o Brasil. E como a triste história de Ana, chegou até Gloria Pérez. Bom, a irmã da Ana é cabeleireira e um dia estava fazendo o cabelo de uma produtora da Globo. A produtora contou a cabeleireira que Gloria Pérez estava escrevendo uma novela sobre tráfico humano. Assim, a cabeleireira alertou a produtora que a sua irmã havia sido vítima de uma máfia parecida com a história da novela. Assim, a produtora entrou em contato com a Gloria que ficou bastante entusiasmada e ia entrar em contato com a Ana. E dessa forma, a Gloria acabou bebendo muito da fonte da história da Ana pra contar a vida da Morena. Bom, e você? Sabia que a história da Morena era baseada em fatos reais? Comenta aí, quero saber. Vamos trocar essa ideia. E eu vou ficando por aqui, mas você que chegou até aqui, não esquece, deixa o seu gostei porque você sabe, né? Você sabe o quanto isso ajuda a gente aqui no canal e dá aquela moralzinha pra nós, né? Então é isso, Noveleiros Santos, por spoilers, fui!